Max, já que a gente tá falando de coisa velha, né, de material antigo, vocês soltaram, quer dizer, no caso o Igor, né, soltou lá no canal dele um vídeo contigo e com o Jairo tocando Antichrist, né, lá do Mob Divisions, que ficou, porra, ficou legal pra caralho. Eu não sei se você tá sabendo, mas tá rolando um zoom, zoom, zoom aí da galera, porque, porra, juntaram lá com o Jairo, tal, não sei o que, mas não chamaram o Wagner, tal, nunca passou pela cabeça de vocês fazer uma reunião desse tipo, né, Dudu? Acho que não, passou tanto tempo, não sei, né, essa ideia foi do Igor até, foi o Igor que teve a ideia de colocar eu e o Jairo junto, eu acho que é uma ideia maravilhosa, né, e é uma música antiga, original, inclusive que tem participação, de uma maneira ou outra, do Wagner, que quando era em português, era anticristo, né, a gente tocou ela, acho que no Barrolich, 83, com o Wagner cantando, acho que não tem vídeo disso aí, não, não tinha, não tinha, era muito, era época muito podre, não tinha nem vídeo, mas, não, eu achei que, pô, perfeito, foi um pedido do Igor, eu acho que ele montou muito legal, eu acho, a história, acho que é linda, que eu tô contando a história da, acho que é o criador do Blast Beat, né, cara, acho que antes dele, não tinha esse Blast Beat, eu acho que até, inclusive o baterista do Sarcófago, depois da Antichrist, ele começou a tocar parecido com o que o Igor tava fazendo, então o Igor é meio de moleque mesmo, ele é muito, ele é muito criativo, né, o Igor é um baterista muito criativo, e todos os lances que ele faz, né, a introdução da Territory, é muito criativo, cara, ele é muito, ele, acho que ele não recebe o, toda... O crédito devia ter mais crédito no mundo dos bateristas mundiais, que ele é muito criativo, cara, muito, mais, mais do que lance técnico, é criação, que é mais difícil que a técnica, eu acho, então, mas foi muito legal ter feito esse Antichrist, e, pô, vamos ver o que que rola disso aí, pode até acontecer alguma coisa no futuro, uma turnê, não sei, mas, pra mim, o vídeo ficou muito legal, mas não, nunca, a gente teve uma treta, né, com o Wagner, A gente brigou há 200 anos atrás, ele saiu de porrada com o Silvio, brigaram, né, então, não sei, acho que não tinha muito a ver colocar ele, não, não teria muito a ver, não, mas, lógico que as pessoas da internet, né, fantasiam com isso, né, mas eu acho que do jeito que tá, tá perfeito, assim, eu e o Igor e o Jairo, tocando ela, tocando ela do jeito antigo mesmo, ficou muito legal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.